Primeiro eu gostaria de perguntar para os novos vereadores o que que se faz aqui presente, nesse momento pela manhã e a outra, por que que não confocou a TV do povo, a TV Nova Era? Quem que vai responder dos dois para mim, por gentileza? Primeiro, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, né, de vereador. Que é o correto. Nós não somos sensacionalistas, muitas vezes as pessoas acusam que a gente vem com imprensa e eu acho que é um dos motivos, Mário Júnior, a gente não, às vezes, não comunicar, né, a imprensa do prefeito, essa pergunta aqui. Não, não é do prefeito do prefeito, não. Primeiro eu quero pedir ao senhor que o senhor respeite a imprensa, me respeite aqui na imprensa da TV Nova, do prefeito, não. O senhor chamou a outra imprensa e não chamou. Eu não estou. Não, o senhor falou que a TV é do prefeito, não é a TV Nova. Você não está vendo outra TV aqui? Você não está vendo outra TV aqui? E aqui, a Verde Lagos? Não, o rapaz está com o celular, filmando. Eu também estou com o celular. Então, primeiro, o senhor me responda, o senhor me responda, mas não diga que é TV do prefeito. O senhor só esclarecer. Pode esclarecer. Nós viemos até o Almoxarifado da Saúde, para ter informações sobre os medicamentos do coronavírus. O vereador Julio Fran entrou, entendeu? E entrou muito alterado. Então, eu pedi que ele falasse mais baixo, porque não precisava ele gritar, nós deixávamos para esclarecer. Eu tentei esclarecer, mas ele muito alterado. Então, eu pedi para ele acalmar, que a gente iria responder, pontuando o que eles queriam saber. Em seguida, entrou o vereador Tiago Sá, o vereador Cícero Amaro, entendeu? E aí, assim, nós vamos, prestamos as informações, eles estão no direito deles de recorrer às informações. Aos vereadores da oposição, eu deixo, entendeu? O registro, que todas as informações que necessitarem, nós podemos dar. Agora, nós não vamos aceitar, é a falta de respeito. O vereador Tiago Sá, que está aqui, é meu, eu digo, é meu amigo, mas nesse momento aqui, era uma pessoa que poderia, como homem, entendeu? Ter me ajudado. Porque eu, como mulher, e como todas as mulheres aqui, a gente não aceita a falta de respeito desse tanto. Você, em algum momento... Entendeu? Eu pedi que falasse baixo, eu pedi que me respeitasse. Então, você foi agredida verbalmente, é isso? Ele gritou comigo. Eu? Não, eu vou ligar.